Música 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 Ora viva ai pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês Deixem um like, subscrevam o canal Partilhem se for do vosso agrado E vamos aqui Para mais um game aqui no Sensível World of Soccer Vai ser Braga Nacional Foi o jogo daquelas Zaseca Açã Já está 1.0 Zaseca A ver... A ver... Será que será não? Isto tá... Se conseguimos levar de volta a tudo bem-sido aqui ao Nacional... Não é fácil porque a gente também não temos equipa, mas esquece... Não de nada... Isto... Isso... Isto... É... 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 Não... É... 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 É isso aqui, bro. Boa, 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 boa! Aí é isso, mano. Certo. Vou dar o levo. E aí pegamos o levo. Pegamos o levo. Pegamos o levo. Vamos ver o levo. É isso. Pegamos o levo aqui. Uh, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ter sorte de ir na pique depois daquele evento. É isso aqui. A primeira fonte. Vamos lá. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Continuamos novamente na nossa saga de serem os campeões, está 2 a 0 Vamos dar 9 pontos do segundo, vamos ver, Boa Vista Estrela, Boa Vista Estrela, Boa Vista 1 0 Olha foi mesmo, Aroca Bolonenses, Aroca Bolonenses está ali, décimo quinto, Aroca ganha 1 0, e está, Benfica Marítimo, Benfica em segundo, o Marítimo está ainda assim, terceiro empate Olha o Benfica 1 0, e continuamos a 6 pontos, não interessa, Mairense, não, Braços, não, Chaves, Boa Guimarães, não, Sporting, claro, aí está mais uma oferta de emprego, para quem é desta vez, Penície 2 milhões, 2.784, reuni-se, 300, vamos ver aqui o Batim da Nessa, nada mal, tem o Pleia, o Balateli, Mário Balateli, uh, 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 tem o Sherry, ah, da equipa, olha o Ricardo Pereira, peguei o Ricardo Pereira, ah, isso, muito bem, muito bem, para considerar, para considerar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixei aquele like maroto, arrebenta aí no botão do like, ver se a gente chega aí aos, 3 likes, 3, 3 likes já, está tudo ok, a gente vai dar 20, 20, 20, 20, 20, 20, aí vê se vocês conseguem, vocês são capazes, vocês são capazes, beijinhos, abraço, fui, que é bem? Tchau.